A cidade portuária de Xiamen na China cedia a nona reunião de cúpula do BRICS. Com 4 milhões de habitantes, faz parte das 5 zonas econômicas especiais chinesas. Regiões que no fim da década de 70 foram abertas para o comércio e investimentos do exterior. O resultado, 2 trilhões de dólares em recursos e conexão com 162 países. Além de rica, Xiamen já realiza uma vez por ano uma feira internacional para investidores estrangeiros. Mas agora o desafio é maior, o encontro do BRICS. Uma ideia resume bem a expectativa em relação à reunião, fortalecer a parceria dentro do bloco. Tanto que existe a previsão de que até 65 instrumentos de cooperação sejam assinados durante a cúpula. As prioridades passam por uma agenda com prioridades na área de facilitação de comércio. Uma cooperação aduaneira ambiciosa entre o Brasil e os países dos BRICS. A facilitação de viagens a negócios. O BRICS reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Somadas, as populações do grupo correspondem a 43% da população mundial, com mais de 3 bilhões de habitantes e 23% da economia mundial, com quase 16 trilhões e meio de dólares no ano passado. Os países de BRICS foram responsáveis por 50% do crescimento mundial nos últimos cinco anos. O BRICS também possui um mecanismo para ajudar os membros em caso de crises econômicas. Chamado Acordo Contingente de Reservas, ele conta com 100 bilhões de dólares. Além de um banco de desenvolvimento, que também tem 100 bilhões de dólares em caixa. Sete projetos de infraestrutura no setor energético já estão sendo financiados, inclusive um no Brasil. Esse projeto vai ser gerido pelo BNDES para financiar a infraestrutura na área de produção de energia sustentável, em particular eólica. E aí E aí Obrigado.